Fundado há 130 anos, o Clube Naval de Luanda é um lugar apresiva. Nos finais de semana, famílias se reúnem para desfrutar momentos de convívio. Temos-no como um lugar de excelência. É lá onde temos os nossos barcos. Jovens atletas do clube participam em várias competições náuticas e elevam bem alto as cores da nação. Infelizmente, a cada ano que passa, o Clube Naval é invadido pelo lixo plástico, que é uma imagem que estraga linda a paisagem. Devemos agir todos juntos por este lugar especial. Música 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 Música